Grandes nomes da música brasileira e mundial reunidos em mais de 10 mil discos de vinil. Este é o conteúdo da coleção que um morador no sul de Minas herdou do irmão. Agora ele sonha em fazer uma feira voltada para colecionadores. O disco de vinil surgiu no ano de 1948, tornando obsoletos os antigos discos de goma laca de 78 rotações que até então eram utilizados. A principal característica do vinil é a sua excelente qualidade sonora, que é o que impulsiona milhares de saudosistas ao redor do mundo a colecioná-lo. O aposentado José Godói herdou cerca de 10 mil discos de vinil de seu irmão, popularmente conhecido como Barão, falecido no final de 2011. Mais de 10 mil discos de vinil, títulos nacionais e internacionais. Uma coleção com aproximadamente 40 anos de história. O meu irmão, ele iniciou essa coleção com 14 anos de idade. Desde criança sempre gostou de vinil. Ele veio colecionando esses vinil, ele comprava aos poucos, comprava em toda a região. Ninguém sabia que ele tinha essa coleção. Depois do falecimento dele, eu tive essa surpresa. Entre os discos internacionais, podemos destacar Bidiz, Fred Mercury, Ahá, Abba. Na coleção destacam-se também discos de grandes intérpretes da música brasileira, como Gal Costa, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Roberto Carlos e Gonzaguinha. Os discos estão armazenados provisoriamente em um cômodo, mas assim que a reforma do local for concluída, eles serão colocados em prateleiras. Legenda Adriana Zanotto